O consumidor pode ter um alívio no bolso porque caíram os preços de muitos produtos na SEASA, a central de abastecimento em Governador Valadares. Existem itens que podem ser comprados pela metade do preço. O tomate é um dos alimentos que não faltam na mesa do consumidor. O produto teve uma redução de 50% no preço, ou seja, a caixa que custava R$ 80, hoje pode ser vendida a R$ 40. Quem compra para revender, confirma que os produtos estão mais baratos. Todos baratos por aqui no SEASA. Está tudo barato. Invista nos outros dias. Por outro lado, o quiabo e a batata inglesa, por exemplo, não tiveram alterações no valor. O que mantém preço são os produtos que a gente come muito no frio. Por exemplo, o quiabo. O quiabo está caro. A produção dele cai e o consumo aumenta. Giló está caro. A batata inglesa, que não era para estar tão cara, ela está cara e está mantendo. O preço dela está estabilizado. Então, a batata é um produto também que consome muito. Mas, no geral, as mercadorias praticamente 70% estão baratas nessa época do ano. Aqui na SEASA de Governador Valadares, 70% dos produtos tiveram redução nos preços. A central ainda informou que a oferta de alimento atual é a mais significativa no acumulado dos últimos seis meses. O SEASA está lotado de mercadorias sobrando. Então, o produtor está tendo dificuldade para vender. Então, tem muita mercadoria. O comércio foi fraco. Também não é uma época boa do mês para se vender muito. E tem muita gente voltando com a mercadoria para casa. A expectativa é de que os preços se mantenham estáveis até as próximas semanas. Eu acho que mantém no mínimo um mês. A mercadoria é barata. Não vai subir fácil agora, não. Na observação da SEASA, é mais lucrativo o consumidor comprar os produtos diretamente na central. O consumidor que consegue comprar caixa, volume, é melhor vir no SEASA. Porque o SEASA não vende varejo. Ele vende para o comerciante, né? Ele vende atacado. Então, aquele consumidor que consegue comprar uma caixa de tomate, dividir na família, uma caixa de cenoura, esse aí vai comprar muito mais barato. É impressionante. A diferença aí é absurda. Se você consegue comprar volume, pode vir no SEASA aqui que vocês vão achar preço excelente.